Consolador Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa O meu coração Das vezes que Errei Sem perceber Mas não Afaste sua Presença Seus frutos Me fazem Viver Quando Minha alma Se cansou Forstis Minha força pra Seguir Quando Meu coração Calou Forstis Intercessor O meu Consolador Fiel Fiel Consolador Mora Mora em mim Sinto um vazio Quando Estou Longe de ti Perdoa Perdoa Meu coração Das vezes Das vezes que Mas não Afaste Sua presença Sua presença Seus frutos Me Fazem Viver Sua presença Sua presença Sua presença Sua presença Sua presença